A Florinda já deve estar chegando com o pão e o leite. Eu não tenho pressa, Maria. O seu pai saiu cedo, sem sequer esperar pelo café. E a minha mãe ainda está cuidando do meu irmãozinho. E a senhora, por que acordou tão cedo, dona Rosana? Porque eu acordei com o dia raiando e não consegui mais pregar os olhos. Isso. Agora me acontece isso quase todos os dias, Mariana. Bom dia, senhora Rosana. Bom dia, Florinda. Alguém mexeu com você hoje na rua, Florinda? Não. Hoje não. Por que você está perguntando isso, Mariana? Mexem com você quando você sai à rua, Florinda? Sim. Tem alguns que mexem, senhora Rosana. Mas eu xingou eles. Ai, não pode ser. Ai. 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 Olha, Matheus, para com essa besteira de ficar gastando a sua lado do teu sapato procurando emprego em esta cidade maledeta. Agora estão chamando ele de anarquista, tio. Mas não é o que eu estou falando? Matheus, deixa de soberba. E vai voltar a trabalhar comigo em qualas obras? Eu não sou um engenheiro, Matheus. Edu, eu não quero que você me dê emprego só para que eu ajudei você enquanto você estava lá preso em aquela cadeia. Caspita. Mas não é por causa disso que eu estou te convidando para voltar a trabalhar comigo. Então, por quê? Para que eu reconheça que você é competente. Edu, nós dois somos italianos e, madonna minha. Escuta o que o tio Amadeu está falando, Matheus. Eu gostei do competente. Mas é o que você é, amigo. Caspita. E eu te falo uma coisa. Enquanto eu estava lá preso em aquela delegacia maledeta, você tocava as obras para mim. Você não me fez nada de errado. Ou você acha que eu estou te chamando para trabalhar comigo de novo por causa do quê? Por nossa amizade de novo? Guarda, amigo, cuidado que eu sou anarquista. Mas o que você disse? Mas então anarquista deve ser uma coisa boa, Caspita. Eu sei tu. Mas assim que se diz, amigo? Mas você não vai se chamar meu socio. Ok? Ok. E eu sou teu empregado. Bravo. Que se diz? Certo. Vamos trabalhar? Sim. Vamos. 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 Vamos.